Quando estiver só Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pensou Estou nesta caminhada Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Como anjo de guarda Se precisar de alguém Pode chamar que eu vou Ah, com você eu vou Por qualquer estrada Nada de temer Eu vou te defender Sou tudo por você Pra ficar do teu lado Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pensou Estou nesta caminhada Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Como anjo de guarda Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pensou Estou nesta caminhada Sou alguém que só o amor pensou Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Como anjo de guarda É o fobó Não quer estrada Nada de temer Eu vou te defender Sou tudo por você Pra ficar do teu lado Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pensou Estou nesta caminhada Estou nesta caminhada Estou nesta caminhada Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Como anjo de guarda Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pensou Estou nesta caminhada Estou nesta caminhada Chalala 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 Há muito tempo Quando você estava comigo Eu me lembro Você cantava uma canção e me falava Lembre de mim E eu me lembro De nós dois estarmos juntos toda hora Antes de você um dia ir embora Você falou assim Meu amor onde estiver Seja com quem estiver Ao ouvir esta canção Lembre de mim De tudo o que passamos Dos momentos que sonhamos Eu vou te lembrar Sempre vou sim Chalala 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 E o tempo passou Quantos anos sem te ver você voltou Ficou a me olhar mas não lembrou Não me reconheceu Não me reconheceu Me aproximei E cantei outra canção que você gostava Sorrindo você logo me abraçava Quase que chorei É um final do sol É o final do sol É o final do sol Chalala 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 Meu amor onde estiver Seja com quem estiver Ao ouvir esta canção Lembre de mim, de tudo que passamos Dos momentos que sonhamos Eu vou te lembrar, sempre vou, sim Xalalá, xalalá, xalalá Xalalá, xalalá, xalalá Xalalá, xalalá, xalalá Xalalá, e o tempo passou Quantos anos sem te ver você voltou Ficou a me olhar, mas não lembrou Não me reconheceu, me aproximei E cantei outra canção que você gostava Sorrindo você logo me abraçava Quase que chorei Xalalá, 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 xalalá Xalalá, xalalá, xalalá Xalalá, xalalá, xalalá Xalalá, xalalá Hoje é o seu aniversário De parabéns estou eu Por te conhecer, por ter alguém com você E poder compartilhar tudo ao seu lado Tudo em mim é festa, em homenagem a você Dedico todo o amor que existe a você Nesse dia especial em que você nasceu Nosso mundo não era o mesmo sem você Feliz aniversário meu amor Que tudo se realize em sua vida Continue com essa paz Com esse amor que sempre traz No seu sorriso Feliz aniversário meu amor Que Deus cubra de bênção sua vida Cada dia nós formamos Você é especial em nossas vidas É o forró, catuaba com amendoim O tesão do forró Hoje é o seu aniversário De parabéns estou eu Por te conhecer, por ter alguém com você E poder compartilhar tudo ao seu lado Tudo em mim é festa, em homenagem a você Dedico todo o amor que existe a você Nesse dia especial em sua vida Nesse dia especial em que você nasceu Que Deus cubra de bênção sua vida Que Deus cubra de bênção sua vida Eu vivi todo esse tempo só pra você Dividi contigo Dividi contigo minha felicidade E nossos momentos tão difíceis Superei Você, você Minha outra metade E não vou deixar você partir E sair de mim E sair de mim Sem despedir Olha o que houve Entre nós dois Não é o fim E não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim Metade de mim irá com você Eu não vou mais conseguir viver Sem você Sem você Não faz sentido É parecer No paraíso Sozinha E não vou deixar Você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que houve Entre nós dois Não é o fim E não vou deixar Você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim Cavalo de pau Eu vivi todo esse tempo só pra você Dividi contigo Dividi contigo Minha felicidade E nossos momentos Dão difíceis Superei Superei Você, você Minha outra metade Metade E não vou deixar Você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que houve Entre nós dois Não é o fim E não vou deixar Você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim Metade de mim irá com você Eu não vou mais conseguir viver Sem você Não faz sentido Não faz sentido Aparecer No paraíso Sozinha E não vou deixar Você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que houve Entre nós dois Não é o fim E não vou deixar Você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim E não vou deixar Você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que houve Entre nós dois Não é o fim Vixe Maria Que coisa boa Tenho uma moto e táxi Pra fazer corrida, amor Transporta homem, mulher Menina, moça e cor Meu bem não tenha cuidado Que eu não levo gente à toa Meu bem não tenha cuidado Que eu não levo gente à toa Quem era aquela pessoa Que andava a passear Na garupa da tua moto Andando pra lá e pra cá Saiu a boca da noite Agora que vem chegar Saiu a boca da noite Agora que vem chegar Meu bem deixa eu explicar Não pense de outra maneira Não era nada demais Era uma passageira Que enfrentou a minha moto Pra andar a noite inteira Que enfrentou a minha moto Pra andar a noite inteira Trabalhou a noite inteira Chegou com a cara lisa Conte a história direito Que mentira não precisa Diga quem foi que botou Batou na tua camisa Diga quem foi que botou Batou na tua camisa Desconfiar não precisa Veja o que aconteceu Foi a minha passageira E o culpado não fui eu Quem gostou a boca em mim De um pulo que a moto deu Quem gostou a boca em mim De um pulo que a moto deu Que breque besta esse teu Querendo me passar trote Que diabo tem esta moto Que só anda de hipnote Com uma mulher na garupa Beijando no teu cangote Com uma mulher na garupa Beijando no teu cangote Não quero te dar calate Pois pra ser bom alto eu quero Tem que aguentar maçada Já disse de passageiro Precisa ser paciente Pra poder ganhar dinheiro Precisa ser paciente Pra poder ganhar dinheiro Então eu quero dinheiro Pra comprar carne e arroz Feijão mocotó de porco Pra fazer baião de dois Que o batom da tua roupa Deixe que eu tiro depois Que o batom da tua roupa Deixe que eu tiro depois Deixe isso pra depois Que eu estou liso e quebrado Trabalhei a noite inteira Não recebi um cruzado A garota estava lisa E o frete ficou fiado A garota estava lisa E o frete ficou fiado Você é muito engraçado Taxista, motoqueiro Passa a noite pelas ruas Chega em casa sem dinheiro Me dê a chave da moto Deixe de ser trambiqueiro Me dê a chave da moto Deixe de ser trambiqueiro Quem é taxi, motoqueiro Tem que saber trabalhar Leva a mulher na garupa Mas não pode vacilar Se chegar em casa liso Vai ter muito o que explicar Se chegar em casa liso Vai ter muito o que explicar Ô seu descarado Cadê o dinheiro? Ô mulher, eu quero dormir Que dinheiro, que dinheiro Me deixa em paz, vai! Que dormir o quê? Tu gastou esse dinheiro Foi com alguma vagabunda na rua? Ave Maria, ô mulher valente Me deixa em paz, mulher! Homem, tu não brinca comigo, homem Tu não brinca comigo E esse batom aí na tua camisa? Puxa vida, me beijaram covardemente Covardia, é? Covardia vai ser o que o negão vai fazer Quando trepar na tua garupa Tem perigo, mas é essa mulher É isso mesmo! Aqui não entra nada, só sai Sim, vamos ver, vamos ver se só sai Você tenha cuidado na sua vida, meu filho Que eu já cortei e dei pro gato uma vez Tem gelo aqui, tem Passa é te matar, descarado Pra eu cortar de novo é rapidinho Comigo é assim Não tem pra ninguém não Eu corto e dou pro gato Eu sou ganado por ela Mas não dou braço a torcer Ela pegou muitos homens Fez muito cabra sofrer Ficar perto dela É sempre uma tentação Ela seduz com seus olhos E domina o coração Ela vem de mansil como quem nada quer Chega com jeitinho de linda mulher Cheia de carinho e amor pra dar Quando se percebe é tarde demais Serpente que encanta dar o bote Tem que ser bastante forte Pra poder se libertar Perfume de uma rosa que entontece E a gente enlouquece Basta se aproximar Serpente que encanta dar o bote Tem que ser bastante forte Pra poder se libertar Perfume de uma rosa que entontece E a gente enlouquece Basta se aproximar Mas aprendi a ser forte E não me deixo levar Eu fui criado na luta Pra poder caminhar Entre paus e pedras Muita serpente encontrei Hoje sei com certeza dominar Quem eu já dormi Serpente que encanta dar o bote Tem que ser bastante forte Pra poder se libertar Perfume de uma rosa que entontece E a gente enlouquece Basta se aproximar Bandação do Norte 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 Basta se aproximar Basta se aproximar Serpente que encanta dar o bote Tem que ser bastante forte Pra poder se libertar Perfume de uma rosa que entontece E a gente enlouquece Basta se aproximar Serpente que encanta dar o bote Tem que ser bastante forte Tem que ser bastante forte Pra poder se libertar Perfume de uma rosa que entontece Dediquei meu mundo e minha vida Mas você brincou Abriu em meu céu uma ferida E me magoou E agora você vem dizendo Que me ama E que quer voltar Não dá mais Aprendi na vida a dominar Os impulsos do meu coração Não vou mais amar E nem me entregar A outra paixão Para não sofrer o tanto Que sofri Quando perdi você E chorei Dediquei meu mundo e minha vida Mas você brincou Abriu em meu céu uma ferida E me magoou E agora você vem dizendo Que me ama E que quer voltar Não dá mais Lágrimas 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 de amor Lágrimas de amor E eu chorei Eu chorei Eu chorei Chorei por você Por você Lágrimas 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 de amor Lágrimas de amor E eu chorei E eu chorei Eu chorei Eu chorei Chorei por você Por você Lágrimas Lágrimas de amor Lágrimas de amor Lágrimas 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 de amor Lágrimas de amor Lágrimas 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 de amor 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 Lágrimas, lágrimas, lágrimas de amor E eu chorei, eu chorei, eu chorei Vem se voltar, vem colher o que plantou É você que ilumina todo esse amor Um dia você pecou em mim E uma semente plantada na terra Fez da minha vida meu tudo, meu sim E foi nascendo esse amor em mim Um dia mais tarde você sumiu Buscava em mim uma explicação Tudo estava parando em mim E uma plantinha murchando na noite Necessito do teu toque Quero ter o teu calor É você que tudo aquece E dá força a esse amor Necessito do teu ar Vem matar a minha sede Sem você não faz sentido Traz de volta esse amor Vem se volta Vem colher o que plantou É você que ilumina Todo esse amor Vem se volta Vem colher o que plantou É você que ilumina Todo esse amor Todo esse amor Todo esse amor Todo esse amor Um dia você pecou em mim Um dia você pecou em mim E uma semente plantada na terra Fez da minha vida meu tudo, meu sim E foi nascendo esse amor em mim Um dia mais tarde você sumiu Buscava em mim uma explicação Tudo estava parando em mim E uma plantinha E uma plantinha murchando na noite Necessito do teu toque Quero ter o teu calor É você que tudo aquece E dá força a esse amor Necessito do teu ar Vem matar a minha sede Sem você não faz sentido Traz de volta esse amor Vem se volta Vem colher o que plantou É você que ilumina Todo esse amor Vem se volta Vem colher o que plantou É você que ilumina Todo esse amor Luz que vai bem Gostoso você vem Que me faz pedir mais uma vez amor Que me deixa entre gritos e sussurros Se atistenta em soluços Cola ainda mais meu corpo em você Mas que vai bem Gostoso você vem Que então desce e me faz levitar Que me deixa assim de um jeito esquisito Sem ouvir meu próprio grito Quando sou tocada por você Sou tão grata por tanto prazer Sou tão grata por tanto prazer Me faz mulher Que eu faço tudo o que você quiser Nunca tinha tido assim Tanto amor dentro de mim Como tenho com você Me faz mulher Me faz mulher Que eu faço tudo o que você quiser Você quiser Nunca tinha tido assim Tanto amor dentro de mim Como tenho com você Sou tão grata por tanto prazer Sou tão grata por tanto prazer Eu vou Cala você Mas que vai bem Gostoso você vem Que então desce e me faz levitar Que me deixa assim de um jeito esquisito Sem ouvir meu próprio grito Sem ouvir meu próprio grito Quando sou tocada por você Sou tão grata por tanto prazer Sou tão grata por tanto prazer Me faz mulher Me faz mulher Que eu faço tudo o que você quiser Você quiser Nunca tinha tido assim Tanto amor dentro de mim Como tenho com você Me faz mulher Me faz mulher Que eu faço tudo o que você quiser Você quiser Nunca tinha tido assim Tanto amor dentro de mim Como tenho com você Me faz mulher Me faz mulher Que eu faço tudo o que você quiser Você quiser Nunca tinha tido assim Tanto amor dentro de mim Você trouxe pra mim A alegria que faltava O amor que eu precisava O amor que eu precisava Encontrei em você Você é fascinação Ser do céu Que amarrou meu coração Neste oceano de paixão Como uma onda eu volto 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 Com você no coração É aquela metade Que faltava em mim Você me seduz Você me traz luz E me deixa assim É aquela metade Que faltava em mim Você me seduz Você me traz luz E me deixa assim Hora Meu conterre Você trouxe pra mim A alegria que faltava O amor que eu precisava Encontrei em você Você é a fascinação, sedução Que amarrou meu coração Neste oceano de paixão Como a onda voo Como a onda volto Como a onda voo Como a onda volto Com você no coração E a cara metade Que faltava em mim Você me seduz Você me traz luz E me deixa assim E a cara metade Que faltava em mim Você me seduz Você me traz luz E me deixa assim E a cara metade Que faltava em mim Hoje eu acordei tentando te esquecer Revirei o dia Em busca de alegria Em busca de alegria Mas só encontrei Mentiras, mentiras, mentiras Por todos os lugares Em que eu passava Só via você Hoje eu acordei tentando te esquecer Revirei o dia Revirei o dia Revirei o dia Em busca de alegria Mas só encontrei Mentiras, mentiras, mentiras Por todos os lugares Em que eu passava Em que eu passava Só via você Cada rosto que eu olhava O perfume que eu cheirava Tudo isso era detalhes De nós dois De nós dois Como vou te esquecer Já nem sei o que fazer Se tudo isso faz lembrar Do nosso amor Você é minha vida Você é minha história Você é tudo o que eu quero agora Você é a alegria O meu dia a dia A minha vontade de viver Você é tudo o que eu quero agora Você é a alegria O meu dia a dia A minha vontade de viver De viver Viver Doce mel Hoje eu acordei Tentando te esquecer Revirei o dia Em busca de alegria Mas só encontrei Mentiras, mentiras, mentiras Por todos os lugares Em que eu passava Só via você Cada rosto que eu olhava O perfume que eu cheirava Tudo isso era detalhes De nós dois De nós dois Ou vou te esquecer Já nem sei o que fazer Se tudo isso faz lembrar Do nosso amor Você é minha vida Você é minha história Você é tudo o que eu quero agora Você é minha vida O meu dia a dia A minha vontade de viver Você é minha vida Você é minha história Você é tudo o que eu quero agora Você é a alegria O meu dia a dia A minha vontade de viver Você é minha vida Você é minha história Você é tudo o que eu quero agora Meu coração pode até não ter juízo Mas meu coração Sabe do que eu preciso Meu coração Tá cansado de sofrer Meu coração Não se cansa de dizer Meu coração Pode até não ter juízo Mas meu coração Sabe do que eu preciso Meu coração Tá cansado de sofrer Meu coração Não se cansa de dizer Chega de sofrer Chega de esperar Chega pra me ver Chega pra me amar Chega de sofrer Chega de esperar Chega pra me ver Chega pra me amar Estou cansada De viver de aparência Meu coração Não tem juízo Tem decência Não quero mais Brincar de amar Meu coração Já cansou de esperar Estou cansada De viver de aparência Meu coração Não tem juízo Não tem decência Não quero mais Brincar de amar Meu coração Já cansou de esperar Chega de sofrer Chega pra me ver Chega pra me amar Chega de sofrer Chega de esperar Chega pra me ver Chega pra me amar Chega de sofrer Chega de esperar Chega pra me ver Chega pra me amar Chega de sofrer Chega de esperar Chega pra me ver Chega pra me amar Estou cansada de viver de aparência Meu coração não tem juízo, tem decência Não quero mais brincar de amar Meu coração já cansou de esperar Estou cansada de viver de aparência Meu coração não tem juízo, tem decência Não quero mais brincar de amar Meu coração já cansou de esperar Chega de sofrer, chega de esperar Chega pra me ver, chega pra me amar Chega de sofrer, chega de esperar Chega pra me ver, chega pra me amar Chega de sofrer, chega de esperar Chega pra me ver, chega pra me amar Chega pra me ver, chega pra me amar Chega pra me ver, chega pra me amar Chega de sofrer, chega de esperar Chega de sofrer, chega de esperar Chega de sofrer, chega de esperar Felicidade é estar contigo Felicidade é assumir que eu te amo Tanto tempo faz, eu quase já não lembro mais Que eu tento te esquecer, mas não consigo Fiz de tudo, fui, voltei, tentei amar, outros não deu Você ficou em mim como uma cidade Felicidade é você comigo Felicidade agora eu sei levar teu nome Felicidade é estar contigo Felicidade é assumir que eu te amo Tentei me enganar, evitei falar seu nome Mas como gostaria de ouvir sua voz no telefone Falava que você não mais servia para mim Só eu sabia o quanto você era tão bem Felicidade é você comigo Felicidade agora eu sei levar teu nome Felicidade é estar contigo Felicidade é assumir que eu te amo Felicidade é você comigo Felicidade agora eu sei levar teu nome Felicidade é estar contigo Felicidade é assumir que eu te amo Felicidade é você comigo Eu não lembro mais Eu tento te esquecer, mas não consigo Fiz de tudo, fui, voltei, tentei amar, outros não deu Você ficou em mim como uma cicatriz Felicidade é você comigo Felicidade agora eu sei levar teu nome Felicidade é estar contigo Felicidade é assumir que eu te amo Felicidade é assumir que eu te amo Felicidade é você comigo Felicidade é agora eu sei levar teu nome Felicidade é estar contigo Felicidade é você me perdi Felicidade é você me perdi Minha vida é tão sozinha, lágrimas que rolam o meu caminho Se olho no espelho está o teu rosto, o que fazer? Vejo nuvens negras no espaço, procuro me esconder no meu quarto Sinto teu perfume em meus lençóis, dentro de nós Sei que vou sofrer um pouco, mas vou entender Eu renuncio qualquer coisa por você, pra você ser feliz Eu acredito no que tem que ser, será Se formos um do outro, a gente vai se encontrar Eu acredito no que tem que ser, será Se formos um do outro, a gente vai se encontrar Sinto-me perdida e tão sozinha, lágrimas que rolam o meu caminho Se olho no espelho está o teu rosto, o que fazer? Vejo nuvens negras no espaço, procuro me esconder no meu quarto Sinto teu perfume em meus lençóis, dentro de nós Sei que vou sofrer um pouco, mas vou entender Eu renuncio qualquer coisa por você, pra você ser feliz Eu acredito no que tem que ser, será Se formos um do outro, a gente vai se encontrar Eu acredito no que tem que ser, será Se formos um do outro, a gente vai se encontrar Hava Josiah, Hava Josiah Eu acredito no que tem que ser, será Família Fox Eu acredito no que tem que ser, será Eu acredito no que tem que ser, será Família Fox 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 Eu acredito no que tem que ser, será Eu acredito no que tem que ser Ela me traiu usando o resto das camisinhas Que eu deixei da última vez Eu acredito no que tem que ser, será Eu acredito no que tem que ser, será Eu acredito no que tem que ser, será O que tem que ser, será Eu acredito no que é Eu acredito no que tem que ser, será Eu acredito no que é, será Eu acredito no que tem que ser, será Eu acredito no que tem que ser, será Eu acredito no que é, será O que passou Você já não me ama como antes O nosso beijo já não tem sabor De hortelãs puro mel Agora amarga feito fel Me diga logo, por favor O que fazer do nosso amor De hortelãs puro mel Agora amarga feito fel Me diga logo, por favor O que fazer do nosso amor Diga, diga Se você nunca me amou Diga, diga Se tudo já se acabou Diga, diga O que fazer do que restou Diga, diga O que fazer do nosso amor Banda, banda Aquários Tudo parecia tão real No bem quando a gente se encontrou A gente se amava se queria Se dava o pulo inteiro a esse amor Agora você muda de repente Parece esquecer o que passou Parece esquecer o que passou Você já não me ama como antes O nosso beijo já não tem sabor De hortelãs puro mel De hortelãs puro mel Agora amarga feito fel Me diga logo, por favor O que fazer do nosso amor De hortelãs puro mel Agora amarga feito fel Me diga logo, por favor O que fazer do nosso amor Diga, diga Se você nunca me amou Diga, diga Se tudo já se acabou Diga, diga O que fazer do que restou Diga, diga O que fazer do nosso amor O que fazer do nosso amor Pra cavalo ruim Não tem mestre bom Isso era um dizer do papai E ele ensinava do bom E pra cavalo ruim Não tem mestre ruim Pra cavalo ruim Não tem mestre bom Isso era um dizer do papai E ele ensinava do bom Comprei o cavalo famoso Troquei num feioso E ainda voltei E eram zombados de mim Dizendo na troca Eu apanhei Eu disse que o satisfeito Já tá sem jeito Ou ruim ou bom Se é de ser famoso e ruim É melhor ser feio e bom Se é de ser famoso e ruim É melhor ser feio e bom O bicho é feio mas é bom O bicho é feio mas é bom O bicho é feio mas é bom Pode zombar de mim quem quiser O bicho é feio mas é bom Eu gosto Cavalo bom sem falta e homem direito Mulher do mesmo jeito, isso é tão difícil Quem foi que disse? Quem foi que disse? Foi o mestre de cavalo que um dia me disse Quem foi que disse? Quem foi que disse? Foi o mestre de cavalo que um dia me disse Que pra cavalo bom não tem mestre ruim Pra cavalo ruim não tem mestre bom Isso era um dizer do papai E ele me ensinava do bom Que pra cavalo bom não tem mestre ruim Pra cavalo ruim não tem mestre bom Isso era um dizer do papai E ele me ensinava do bom Cufrei um cavalo famoso Troguei num feioso e ainda voltei Vieram zombar de mim Dizendo na troca eu apanhei Eu disse que o satisfeito Já tá sem jeito ou ruim ou bom Se é de ser famoso e ruim É melhor ser feio e bom Se é de ser famoso e ruim É melhor ser feio e bom O bicho é feio, mas é 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 bom Andareia Não 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 Andareia Não